Foi preso nessa tarde o suspeito de matar a secretária Marta Ribeiro de Paiva, de 52 anos, no bairro Alto Caiçara, em BH, no dia 15 deste mês. Luiz Antônio Julião, de 31 anos, foi detido na região central da capital, próximo ao viaduto da rodoviária. No dia do crime, ele foi flagrado por câmeras de segurança, entrando e saindo do prédio onde a vítima morava. O corpo da secretária foi encontrado com um corte na cabeça, em cima da cama. O suspeito é ex-presidiário e namorava a irmã de Marta. A família não aprovava o relacionamento. A vítima era funcionária de um escritório tradicional de advocacia, havia 30 anos.